Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui, muitas ocorrências no final de semana. Plantão da delegada Joselma Almada. Entre as ocorrências tem um caso de duas mulheres que acabaram assaltando um idoso. E durante o assalto acabaram derrubando o idoso, ele acabou quebrando a cabeça. E no domingo, ainda no domingo, a Joana Dark da Silva, 25 anos, mais conhecida como Joaninha, já tem passagem pela polícia, assim como a Vera C. Santana dos Santos, de 26 anos, as duas foram transferidas para o presídio. Ela já tem passagem e pelo assalto cometido a um idoso, acabaram sendo transferidas para o presídio. Tem também um caso, um homicídio no bairro Nova Jerusalém, aqui nas proximidades da Delegacia Regional de Santa Inês, onde o Marcos Roberto Neves, Marcos Roberto Neves, que está foragido, acabou assassinando um homem, e tudo isso por conta de uma dívida de R$ 25,00. Então, Marcos Roberto Neves acabou assassinando um homem aqui no bairro Nova Jerusalém, por uma dívida de R$ 25,00. Mas o caso que chama mais atenção aqui, vem da cidade de Buriticupu. Eu estou aqui com o Claugeniro Rodrigues Lopes, de 41 anos, e a sua esposa, a Lindalva dos Santos, de 48 anos. Com esse casal, que foi encontrado na casa deles, além de uma moto roubada, 2,2 kg de maconha. O Claugeniro disse que seria do uso dele, que estava na casa dele, e já tem passagem pela polícia, o Claugeniro, e a Lindalva, que não tem passagem pela polícia, dona de casa, esposa do seu Claugeniro, acabou entrando na história porque a droga estava na casa dela, e os dois acabaram sendo presos e trazidos aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês. Dona Lindalva, a senhora sabia dessa droga na sua casa? Eu sempre sabia que ele tinha essa droga, que ele fuma, ele fuma muito. Você aceita isso? Muito, não gostando. Eu dizia para ele largar, para ele ser crente, que eu sofria, ia para a igreja, quando eu chegava e encontrava, sentia aquela catinha de maconha, me sentia mal, malzona. E eu falava para ele, nada. Aí para completar, vem esse Luciano, que é neto meu, passou lá em casa uns quatro dias, aí aprontou essa moto, que eu nem sabia que essa moto era roubada. Aí foi que o policial chegou e caçando ele, ele não estava. Estava no mundo aí, que só Deus sabe por onde anda. Quer dizer que ele roubou a moto de um policial e deixou na sua casa? Não, ele andava, acho que nele, de tarde ele compareceu lá em casa, nessa moto, mas outro parceiro lá. E desabaram no mundão aí. Então, além da droga que estava na sua casa, uma motocicleta roubada? É, mas só que eu não sabia disso aí, não. Não tenho preso. Essa droga na sua casa, a senhora aceita o seu marido botar droga dentro de casa? Não, não aceito não, moço. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Deixa eu conversar com o Cláudio, Cláudio Geniro Rodrigues, de 41 anos. Cláudio Geniro e essa droga são 2,2 kg, é muita droga. Eu já disse tudo. Eu falei que era só 1,5 kg, tinha que comprar lá no Aramo. 2,2 kg. Você comprou onde? No Aramo. No Aramo. No Aramo. Estava trabalhando, depois recebi. Você ia vender? Só para me fumar mesmo. É isso tudo de droga? Eu fumo muito, doutor. Fuma muito? Hum, quero. E agora, Cláudio Geniro, você botou sua esposa nessa encrenca aí, o que vai acontecer? Quase não dormi de noite. Você quase não dormia por quê? Não dormi nada, nada, nada. Por quê? Eu estou pensando nela aqui, que ela não... Se é crente ela é, doutor. Se é crente, ela me conselha direto, para me largar de fumar isso e ser um crente, me chamar de é, para a igreja. Você vai mudar de vida agora? Vou, vou. Vou, essa vida eu não quero. Não quer mais? Não quero não, essa vida não é vida. Vai margar de mão. Não é vida para o ser humano não, doutor. Não é vida para o ser humano não. É vida para... Não é vida para o ser humano não. Você já foi preso antes e não largou de mão por quê? Passei um tempo, sem nem triscar nisso, não foi, minha velha? Chora não, minha velha. Passei um tempo, passei um tempão. Nem triscar. E aí voltou. E agora caiu de novo. Diabo é churro. Diabo é churro. Aí da hora que eu voltei de novo, foi rapidão, aconteceu isso. Rápido. Bora, vai mudar de vida mesmo? Vou. Vou ser um crente. Meus pais, o que mais pedem, que eu ser um crente. Meus pais é crente. Minhas irmãs. Sua esposa está dizendo que não mora mais com você, se você voltar a usar droga. E agora? Não, minha velha. Você é um crente. Você é um crente. Você é um crente, essa vida não é vida para ser humano, não. É vida para um... Como eu falei, não é vida para cristão, não. Está aí, gente. Não é vida para cristão. Está aí, ó. O seu Cláudio Geniro diz que está aqui arrependido. Eu sei que é muita droga, muita maconha. É, que ele disse que acabou comprando no arame. E estão os dois aqui, vindos da cidade de Buritigupu. É, ele colocou a esposa numa encrenca, uma moto roubada na casa deles. E mais 2,2 kg de maconha também, que ele disse que é para o uso dele. Então, essas são as principais ocorrências do final de semana aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. Eu sei que o Cláudio Geniro e a Lindalva vão ter que se explicar com a justiça. Eu sei que o Cláudio Geniro e a Lindalva vão ter que se explicar com a justiça.